Saneamento zero. Estamos no bairro Francisco Cordeiro, na cidade de Itambé, zona da Mata Norte do estado de Pernambuco. E aqui, o sofrimento dos moradores é muito grande. O deslocamento das pessoas, o fluxo de carros fica intransitável, impossível, devido a falta de saneamento, de calçamento, de asfalto aqui nesta rua. A população reivindicou a reportagem do portal de notícias PBPE e vamos conversar aqui com alguns moradores que estão aqui para falar um pouco desse sofrimento que vem passando. Seu nome? Gilson. Seu Gilson, há quanto tempo o senhor já vem sofrendo com essa situação aqui? Rapaz, há um bocado de tempo isso. Faz uns 15 anos por aí. Olha, porque disseram a gente que essa rua não estava no projeto para calçar ela. Porque vai calçar a outra de trás aí. Vai começar a dar a outra de trás, né? Aí eu queria saber da prefeita por que é que ela não quer calçar essa rua. O que é que tem de errado aqui e aqui se aqui não mora ninguém aqui nessa rua, né? Porque tem muita gente aqui que é doente, é de cama e a ambulância não desce. Principalmente desse jeito assim, do dia que está fechado, né? Fez chovendo. Aí não tem como descer nada aqui. A gente tem que levar lá para cima, ficar transitado. Não tem como ninguém subir para lá para cima. A rua de trás já está calçada, né? Está calçada a rua de trás. Aí essa daqui disseram que ia ficar no meio, sem calçar. Aí começaram a dar a outra de lá para baixo. Ficou fora do projeto. Ficou fora do projeto. Pronto. Se essa de lá vai calçar daí para lá, alguma coisa tem de errado aí no meio, porque não tem como uma rua dessa ficar no meio e para baixo começar a calçar. E aqui ficar sem calçar, não. É muito complicado a situação aqui dos moradores. Agora vamos conversar com a senhora. Seu nome? É Dona Nina. Dona Nina. E aí, Dona Nina, para socorrer as pessoas, como é que é essa questão aqui? Nesse lugar sem saneamento básico, na lama, no barro, muito lixo. O que a senhora tem a falar? É difícil, é muito difícil. Aqui não desce. Quando chove, fica ruim para descer cal. A ambulância não desce. É rim para tudo. É rim para tudo. Já levei baixo. Já caí nessa ladeira. Já botei gesso na perna. Aqui tem gente acamada em cima da cama. E muito. E a gente, como é? Aqui mora a gente. A gente queria saber dela. É, porque ela não recassou essa rua. Essa rua assim, acidentada, é verdade mesmo que todo mundo que mora aqui já caiu nessa ladeira, aqui nessa rua? Ah, é verdade. É, é verdade. Todo mundo já caiu nessa ladeira aqui. Já. Porque a pessoa diria de... E outra coisa, a gente votou nela, a gente votou nela. E vai chegar a eleição de novo e a gente vai votar nela, né? E a gente está precisando do caçamento aqui na rua, que está muito ruim a rua. Obrigada. Complicada essa situação desse pessoal aqui. Tem mais alguém aí que quer falar, que quer dar um depoimento? A senhora, a senhora quer falar também? E o seu nome? Daiane. Ô dona Daiane, como é que a senhora vê essa questão aqui, esse sofrimento? A casa é suja direto, com lama, com areia, poeira, enfim. É um desmantelho total, né? É, porque não adianta limpar móvel com a poeira dessa e passa um carro. Qualquer coisa que passa, suja tudo, o carro do lixo aqui não desce. É um absurdo, aqui embaixo também, a principal, é horrível também. Eles ligam de fazer lá para baixo, em vez de fazer primeiro, prioridade por aqui, né? Onde tem mais buraco, onde as águas descem. Porque quando está chovendo, mesmo ali, mesmo embaixo, vai de tudo. Aqui é a mesma coisa. Carro não desce, moto não desce, não desce nada. Nem carro do lixo, que é o principal, para pegar os lixos da rua, também não desce. Aí fica difícil, fica difícil. Já faz mais de 20 anos que a gente mora aqui, eu principalmente, né? Falam que vai calçar e nunca calça. A gente só vê resultado para ir para baixo ou daqui para cima. Agora essa daqui é... É, eu acho que riscaram da lista deles. Ninguém mora aqui, eu acho que ninguém não mora aqui nessa rua, não. Porque eles dão prioridade sempre lá para baixo e não para aqui. Não sei como é isso, não. O nome dessa rua? Rua Doutor Marião, Oliveira da Silva. Aí, pessoal, a Rua Doutor Marião Oliveira da Silva está nesse estado aqui, totalmente sem saneamento. Vou pedir para a Elson Carlos aqui, dar um zoom nesse ladeirão aí, que os moradores aqui têm que enfrentar isso aí para sair de casa, para ir trabalhar. Tem mais pessoas aqui que querem falar. Vamos falar aqui com o Sr. João. Sr. João, o senhor tem problema de coluna, Sr. João. E para... É complicado, né? O senhor sofre muito aqui, né? Primeiramente, bom dia. Infelizmente, porque há três meses eu fiz um procedimento na coluna, né? E, infelizmente, até para fazer a fisioterapia está com dificuldade. Pronto. A minha fisioterapia é para fazer amanhã em casa, porque eu não posso me deslocar para o local que é para fazer. E, nesse caso, se estiver chovendo amanhã, infelizmente, eu sei que não vou poder fazer a fisioterapia mais uma vez, devido a isso aí, né? E eu já comuniquei a um dos vereadores e ele fez o pedido do caçamento dessa rua aqui. Até mesmo quando eu cheguei do hospital, eu pedi que passasse a máquina aqui, formou o Barocacia para passar essa máquina. E, infelizmente, o vereador levou a causa à Câmara de Vereador, ele se ilustrou, o caçamento, mostrando a situação dos pacientes, as pessoas que estavam acamadas. E, mesmo assim, não foi atendido, porque se fosse atendido, a rua que deveria ser calçada agora seria essa, e não a outra rua que vai ser calçada. Como é que pode calçar um bairro pela metade? Calça uma rua, pula a outra para calçar a outra? Isso não pode acontecer. É o que nós queríamos saber, porque faz 15 anos que eu moro aqui, e é uma promessa do caçamento dessa rua. Era a água e o caçamento. Chegou a água, falta o caçamento. E agora, assim, a indignação da gente hoje, qual é o motivo? É que calçou quatro ruas, anterior a essa, agora vai calçar uma rua após essa, e essa rua vai ficar no meio. Mesmo que eles digam que vão calçar, agora quando? É isso que nós queremos saber, quando é que vai ser calçada essa rua. E por que não olha a rua que está com mais pessoas doentes? Porque não só tenho eu com problemas de saúde. Todo mundo sabe que essa rua aqui é a rua que mais... E eu mandei um áudio para a prefeitura, né, através do vereador. Venha aqui, venha a situação, venha ver a nossa situação, como é que nós estamos vivendo aqui. Com pessoa acamada, eu fiz um procedimento que é um enxertamento de um líquido na minha coluna, eu não tenho condição de subir a ladeira. Pô, três meses. Eu estou preso dentro de casa, vou passar três meses dentro de casa preso. Como é que fica a minha situação de saúde? Se eu deveria sair para fazer a fisioterapia lá, para fazer em casa, está sendo a maior dificuldade. Eu passei um mês em casa, não fizeram nenhuma, fizeram uma sessão em um mês. Foi preciso o vereador ter que falar com o secretário de saúde e falar sério, como chegar a situação de vir me ajudarem. Infelizmente, a gente se sente abandonado. É a nossa causa aqui, é um abandono, é um desprezo. É um desprezo, porque quando chove, hoje mesmo, para sair de casa é um difícil. Ninguém pode sair dentro de casa hoje. E aqui nós sabemos que é um projeto que não é de hoje. Esse bairro não foi começado de hoje. Porque quando eu cheguei aqui, nem energia elétrica tinha ainda. Na semana que eu cheguei, foi colocada energia. Aí ficou. Colocou energia, aí ficou água. Depois colocaram água o ano passado, foi colocado na semana da eleição. E na entrevista da eleição, o carro de som, botaram o carro de som ali em cima na rua, aqui na cruzinha ali com o final de Genésio, dizendo que não chegava janeiro, dezembro, que essa rua ia ser calçada. Agora, qual é o dezembro que vai ser calçado? Qual é o dezembro? Porque nós estamos em 2021. E aí nós perguntamos, felizmente, a nossa prefeita que está aí, que ganhou a eleição sem sair de dentro de casa, mas, infelizmente, em confiança, foi dado esse voto a ela em confiança. E agora, cadê o voto de confiança que nós demos? Cadê a resposta ao povo que votou? E os que não votaram, porque ela é a prefeita dos que votou e dos que não votou. Ela é a prefeita da nossa cidade. E ela tem que prestar recursos à nossa cidade. É para isso que, agora, quando chega o IPTU, dá aí os IPTU para pagar. Agora, como é que nós vamos pagar o IPTU? Num lugar que nós não temos caçamento, nós não temos nem sequer nada, nada que nos dê de recurso. A ambulância, como todos já falaram, a ambulância aqui para descer aqui é um sacrifício. É um sacrifício para a ambulância descer aqui. E quando desce? E quando desce? Infelizmente, é o que nós queríamos. Eu, principalmente, hoje, como morador daqui, uma pessoa que estou em possibilidade de sair de casa, devido ao problema de saúde que eu tenho hoje, eu gostaria de ter uma resposta da nossa prefeita, em prol de toda a sociedade, aos votos que ela tem nessa cidade aqui, principalmente nessa rua, porque aqui tem eleitor dela. Eu posso dizer que eu votei nela, em voto de confiança, eu votei em voto de confiança nela. E agora a resposta que nós temos é essa. Infelizmente, é isso que eu gostaria de ouvir, que ela nos desse uma resposta. Por que essa rua não está no projeto de ser calçada agora? Por que não dá um significado a gente? E por que essa rua vai ficar no meio? Porque isso aí ela tem que dar uma resposta. Infelizmente, eu agradeço. Está aí a reivindicação do morador aqui. E o nosso jornalismo livre, independente, jornalismo cidadão, em prol do povo de Itambé, vai voltar daqui a um ano. Eu quero que vocês registrem aí a data de hoje, dia das mães de 2021. No dia das mães de 2022, vamos voltar aqui. Se esse calçamento for feito antes, vamos voltar aqui também para filmar. Se não, vamos voltar daqui a um ano para ver se o problema será resolvido. As imagens são de Elson Carlos, Tiago Souza, diretamente do bairro Francisco Cordeiro, em Itambé, na zona da Mata Norte de Pernambuco. Deixe o like, inscreva-se em nosso canal no YouTube, ative todas as notificações nas redes sociais, arroba pbpetv. Olha, está muito acusado, eu vou falar... Tchau, 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 tchau.